Então, só para trazer alguns aspectos do livro, falar um pouco sobre o Guilherme de Almeida crítico de cinema, pioneiro da crítica cinematográfica diária, em periódicos diários no Brasil, que o Guilherme já tinha, em 1926, quando ele começou a escrever para a Coluna Cinematógrafos, ele já era o Guilherme de Almeida, grande poeta e tradutor, e já escrevia para outros periódicos também, para o Estado já assinava a Coluna Sociedade, que curiosamente saía na mesma página da Coluna Cinematógrafos, é a Coluna Social, a gente escrevia a Sociedade, e foi convidado a assumir a Coluna Cinematógrafos em 1926, no final de 1926, que era uma coluna que só se prestava a informar quais os filmes estavam em cartaz, em quais salas e quais os horários, não havia nada mais além disso. Às vezes uma nota ou outra curiosa, mas não havia a crítica cinematográfica a determinada produção. E o Guilherme, então, assume essa coluna para trazer uma nova vertente aí da escrita sobre cinema, sobre questões técnicas, sobre estética cinematográfica, as sinopses dos filmes, Então, nesse sentido, a importância desse pioneirismo de Guilherme de Almeida para a crítica no país. Já havia outras revistas, claro, outras pessoas que escreviam sobre cinema no país, nas revistas Cinearte, Cina Muda e tudo mais, desde o começo do século XX, mas o Guilherme traz essa vertente nova que é escrever para periódicos diariamente. E aí, contar para vocês um pouquinho de como foi o processo das etapas do projeto, desse projeto, que hoje a gente vê o resultado. Isso se deu num primeiro momento, quando o Gésio veio até a casa do Guilherme de Almeida visitar o museu ali na Rua Macapá, fez uma reunião com o Marcelo, o Marcelo mostrou a casa para ele, o acerto todo, e conversaram sobre eventuais possibilidades de coedição de material do Guilherme de Almeida, e há muito material em todos os campos em que ele atuou. E a ideia era, então, tentar fazer algumas coedições com a editora Unesp, e veio essa ideia de fazer, como primeiro projeto conjunto, a seleção de críticas cinematográficas do Guilherme. Primeiramente, pensou-se em fazer essa seleção e editar junto, no mesmo volume, o livro Gente de Cinema, reeditar o livro Gente de Cinema, que é um livro que o Guilherme escreveu em 1929, perfilando algumas estrelas de Hollywood, aquelas estrelas com as quais ele mais tinha afinidade, que gostava e acompanhava. Mas aí, depois, decidiu-se que era melhor primeiro fazer a seleção de cinematógrafos, e quem sabe, Dr. Gézio, futuramente, gente de cinema. Então, aí começou-se o processo. Entrei em contato com o jornal Estado de São Paulo, a partir disso, fui até lá, na sede do jornal, fui até a biblioteca deles, e a equipe, de maneira muito solista, me mostrou o que tinha, de fato, no índice do Estadão, era um índice ainda tatilografado, com as páginas um pouco amareladas e tudo, que era um catálogo geral de todos os que contribuíram para o jornal, e em cada entrada havia lá, então, as datas, o nome da coluna, enfim, eu até coloquei aqui, inseri de última hora, para vocês terem uma ideia de como é esse índice, né? Então, tem lá, Guilherme de Almeida, por ano, o nome da... do que havia escrito, o nome da sessão, com um mês, a data, a página e a coluna. Então, aí, para facilitar. Mas não era tão fácil como parecia, porque aqui entrava o que estava escrito no cabeçalho, por exemplo, filmes da semana. Fatalmente, eu teria que entrar para saber que filmes eram esses, né? Então, tive que olhar um por um. Quando eu comecei a olhar, começou a me dar um desespero, porque eu falei, meu Deus, isso é um trabalho que eu não vou acabar nunca, né? Conciliando com as outras atividades da casa, eu tirava ali algum tempo para poder ficar olhando, imediatamente baixando. É como eu falei, dá vontade de colocar tudo. Então, teve que se estabelecer um recorte para isso, né? Teve que se fazer um recorte temático, temático, com algumas temáticas, né? A partir do acervo digitalizado. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho qual é esse recorte para ficar mais claro quando vocês pegarem o livro de fato. Depois, os textos. Os textos, eu fui baixando as páginas, né? E elas são em JPEG e tudo. Tinha que ser digitado, né? E aí entrou a Denise, que eu quase ficando louco e deixando ela louca também. Porque a Denise, tinha a Gabriela, que fez uma parte, depois a Denise entrou, começou, pegou a parte maior, aí que já estava meio que finalizando, ela já ia digitando e já ia adaptando para a ortografia atual. Porque há grandes diferenças ortográficas aí. E, por último, né? Antes da revisão final, veio a elaboração das notas. Que, para mim, foi uma das partes mais legais, assim, de interagir com o texto. Interagir com a escrita do Guilherme e tudo mais. Então, ia fazendo as notas. Mostrava para o Marcelo, a gente discutia, coloca assim e tal. Isso, eu tive que repassar tudo que havia sido selecionado de novo, lendo uma por uma, para fazer as anotações, para deixar um pouco mais claro. Por exemplo, naquela época em que Guilherme escrevia, não havia ainda nomenclatura em português para termos técnicos do cinema. Então, ele usava ou o termo original em francês ou em inglês. Não tinha roteiro, era screenplay. Então, essas notas ajudam para que fique mais claro para o leitor. E o processo de fazer nota é, assim, inesgotável, é interminável. Se for pegar para fazer todas as notas de fato, e aí eu agradeço até o Leandro, que depois, o Leandro ficou à frente aí da edição, junto com a gente, trocando ideias e tudo mais, que ele levantou uma questão interessante, algumas palavras que não haviam sido traduzidas. O Guilherme usava muita expressão em francês, em inglês, em latim. Então, algumas que acabaram passando durante o processo de notas, o Leandro levantou todas elas e sugeriu que a gente, então, colocasse as traduções e tudo mais. Então, foi muito importante para complementar essa parte de notas. E aí a gente entra na parte do recorte. Como organizar de uma maneira coerente e ter uma coesão entre todos os textos que foram selecionados. Na verdade, esse recorte foi aparecendo meio que naturalmente. Conforme eu ia salvando as críticas e vendo, meio que foi se desenhando por si. E acho que a primeira coisa importante que não poderia faltar são as séries de enquetes e o Guilherme fazia algumas. Por exemplo, quando o cinema passa a ser falado, quando passa do mudo para o advento do som, ele faz durante 12 dias, diariamente, uma enquete com os leitores sobre a opinião que eles tinham do cinema falado. Se era bom, se era ruim, se deveria ser falado, se deveria continuar mudo. E publica trechos dessas cartas. E comentando, o Fulano falou isso, eu acho aquilo. Então, a enquete sobre o cinema falante. Outra coisa também presente dentro desse contexto são os comentários que ele fazia, que o Guilherme fazia a respeito do costume dos frequentadores de cinema. Então, ele coloca aqui os retardatários, falando que a sessão começa, daí o pessoal começa a entrar com o filme atrasado e tudo mais. Mas aqui ele fala de uma leitora que reclama que as pessoas levam bengalas e guarda-chuvas para dentro do cinema e atrapalha. Então, isso é muito importante para que a gente entenda essa São Paulo, dessa época em que está se transformando numa metrópole, realmente. O que parece um pouco provinciano para a gente hoje, esse tipo de costumes e tudo mais, era importante naquela época. Então, entraram várias dessas crônicas sobre o hábito cinematográfico na cidade. Em seguida, selecionamos também o que ele fala sobre as salas de cinema em São Paulo. É outro dado curiosíssimo para preservação histórica. Muitas salas já não existem mais. Talvez, acho que o Marabá, que ainda é um cinema que está lá e ele fala depois, nos anos 40, sobre o Marabá. E aí eu coloquei aqui para vocês verem que ele fala do cinema em Santa Cecília, dá a notícia de quando se inaugura o Cine Paysandu, mais uma sala na cidade. O Ufa Palácio, que era um cinema muito moderno, era todo bonito por dentro, visualmente ele tinha uma estética futurista e tudo mais, ficava também no Largo do Paysandu, era mantido pela Ufa, o estúdio alemão. Então, tem uma nota também sobre ele. O aniversário do Cine Rosário, quando comemorou, acho que três, não lembro exatamente. Então, foi importante nessa pesquisa colocar também na seleção o que Guilherme fala sobre as salas de cinema em sua época. Outra temática importante, que aí não poderia deixar de ficar de fora mesmo, é o... é aquele... é dar a notícia quando a coisa está acontecendo, o frescor da notícia, quando um filme que hoje é obrigatório para qualquer cinéfilo profissional da área, estudioso do assunto, e aqui aparece quando o filme foi lançado, quando ainda não se sabia o que ia ser do filme. Então, e selecionei principalmente aqueles europeus e tudo mais, ali ele fala de Don Quixote, uma adaptação de Don Quixote feita na Dinamarca, eu nem sei se esse filme ainda existe, mas é curiosíssimo, ali um anúncio de Fausto, de Murnau, quando estreia em São Paulo, esse é o anúncio do filme, com comentários que o Guilherme havia feito na coluna Cinematógrafos, endossando o filme, incitando o espectador a assistir. Berlim, Sinfonia da Metrópole, outro filme importante, ele falou da filmografia argentina, naquela época também, já enaltecendo o cinema argentino. Bianche Lezeu é um filme do Alberto Cavalcanti, feito na França, um filme de vanguarda, um filme diferente, falou também do cinema português. E ali o Encoraçado Potemkin, que é um filme hoje, que dispensa comentários, e ele diz que finalmente estreou no Brasil, porque o filme é de 25, mas chegou aqui no Brasil só em 1931, se eu não me engano, foi de quando é esse comentário. Então, o cinema estrangeiro foi um ponto de curiosidade que não poderia ficar de fora do livro. E aí, como ele era um entusiasta do cinema americano, de como o cinema americano era perfeito nessa questão do entretenimento cinematográfico, colocar tudo o que ele falava sobre o cinema americano, é o que eu falei, eu passaria a não selecionar mais, eu ia só colocar. E aí o livro nunca ficaria pronto. Então, o que orientou essa parte do cinema americano foi pegar grandes clássicos que hoje a gente conhece, que na época, de novo, não se sabia qual seria o percurso do filme. A experiência Citizen Kane, Cidadão Kane, que hoje é considerado, em todas as listas de críticos, de associações, de sindicatos, de profissionais da área, o melhor filme feito na história do cinema. E o Guilherme, na crítica, depois vocês vão poder ler, fala que, com 20 minutos de filme, metade do cinema já tinha ido embora, porque não entendia o filme. Diferente que era, quer dizer, esteticamente, dramaturgicamente, diferente. E ele diz, olha, vocês têm que ter paciência, o Orson Welles é novinho, ainda tem muito o que aprender, o filme tem qualidades, não tem... Então, isso é fantástico ver hoje, né? Quer dizer, ver como o filme aparece na época e como ele é visto hoje. Aí tem Fantasia, do Disney, que também é um desenho super, ultramoderno. Asas, né? Que é o primeiro filme a ganhar Oscar. O Wings, foi o primeiro filme a ganhar Oscar de melhor filme. Ele acompanhou também, curioso, a escolha de Scarlett O'Hara, tem algumas que entraram no livro, que ele fala, ó, tá acontecendo isso, fulano, eu acho que é uma candidata melhor. Catherine Hepburn tá quase aí, assinando o contrato e tudo mais. Então, dentro do universo do cinema americano, há algumas, realmente, bastante representativas. O cinema nacional, a gente sabe que Guilherme de Almeida, sempre foi um pouco criticado, por criticar de maneira negativa o cinema brasileiro, e essa pesquisa mostrou que não. Na verdade, ele fala muito bem do cinema brasileiro. Quando o filme era bom, o que pra ele era raro, né? Mas, e ele era um... é que a crítica dele quando o filme não era muito bom, que era difícil um filme brasileiro bom naquela época, nos anos 20, ele era incisivo, porque ele fazia comparações com o cinema hollywoodiano. Vocês estão tentando imitar uma coisa que é perfeita de uma maneira completamente esdrúxula, né? Mas comentou ali, o Afinal, é uma crítica que ele faz a São Paulo, Sinfonia da Metrópole, que a gente viu aqui na inauguração da sala e tudo mais, dizendo que, Afinal, ele está acreditando no cinema brasileiro, porque é um filme moderno, é um filme que mostra São Paulo, Fragmentos da Vida, de José Medina, que é considerado, naquela época, nos anos 20, um dos melhores diretores do cinema brasileiro. Então, Fragmentos da Vida, ele comenta que o filme é simples e como tem que ser mesmo, para poder ser bem realizado. O Olímpio Guilherme, que é um caso à parte, vocês vão poder conferir no livro, uma figura completamente controversa, colega, jornalista colega, de Guilherme de Almeida, que vai para Hollywood, tentar fazer carreira, e dá tudo errado. Ruídos Nacionais, falando mais um pouco sobre outros filmes, O Caçador de Diamantes, que é um filme de época, sobre o bandeirantismo e tudo mais, que o Guilherme também fala muito bem, o filme. Aqui, boa notícia, é quando o cinema brasileiro, começa a entrar na era do cinema falado, tardiamente, por volta de 1930, 1931, Então, o cinema nacional, o que havia de cinema nacional? Nesse universo de 2.713 críticas, eu procurei colocar o máximo, conseguimos encontrar todas, talvez, que diz respeito ao cinema nacional. E, finalmente, o cinema como forma de arte, como expressão artística, algo que é debatido até hoje. Naquela época, nos anos 20, o Guilherme já levantava essa questão, se o cinema é uma arte ou não. Estamos falando de uma arte pura, genuína ou não. Então, essa daqui que eu coloquei, esse trechinho, uma sala escura, um silêncio, uma projeção, uma projeção forte sobre uma tela branca, e o milagre súbito se opera, cria-se a vida mais do que a vida. Então, essa é a primeira contribuição para a coluna cinematógrafos. Está lá no livro também. Então, todas as crônicas ou as críticas em que aparece a questão do cinema ser uma arte ou não, uma arte autoral ou não, também entraram no livro. Então, depois dessa seleção toda, dessas 218, acho que deu para dar uma ideia da atuação de Guilherme de Almeida como crítico cinematográfico. E antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu queria muito agradecer de novo a presença de vocês e ao Dr. Gésio, que possibilitou essa edição, ao Leandro, novamente, que foi junto com a gente ali, olhando de perto até ficar pronto, e ao Marcelo, que começou todo o processo, falou para mim, então agora você vai organizar, está dando doce na boca da criança, e aí começou toda essa história. Muito obrigado.